Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a atualizar este menu aqui. Vamos ver a apresentação desse menu aqui? Este é um menu muito simples, tá? Ele tem 10 produtos do lado direito e tem o balcão de oferta do lado esquerdo. Lembrando que você pode usar fotos com fundo branco e também fotos com fundo normal e também arquivos PNG com fundo transparente, tá? E ele tem duas sessões, tá? Aqui, ó. Duas sessões, tomando muito cuidado na hora que você for mexer, você vai aprender a mexer, tá? O que você pode mudar aqui, tá bom? Antes de aprender o que você pode mudar aqui, lembrando que todas as suas imagens devem estar dentro da pasta imagens aqui, ó. Eu tenho minhas imagens dentro da pasta imagem, coloca suas imagens dentro da pasta imagem. Se você for instalar alguma fonte, vai até a pasta fonte. Então vamos lá? Vamos ver aqui o que você pode fazer. Se você quiser trocar a cor, esta cor aqui, é só você selecionar e vem aqui, ó. Página inicial, olha a cor aqui, ó. Você pode trocar a cor aqui. Se você quiser trocar a cor desse fundo aqui, é só você fazer a mesma coisa, ó. Seleciona o fundo aqui, pode treinar aí, ó. E vem aqui que você pode colocar a cor que você quiser, tá? Se você quiser trocar a cor daqui, daqui, é só você selecionar aqui pelo cantinho, ó. Seleciona aqui pelo cantinho, tá? E você consegue também trocar a cor daqui, tá? Além de trocar a cor, você consegue também deixar ele mais claro ou mais escuro. Como que você deixa ele mais claro ou mais escuro? É só selecionar aqui pelo canto, tá? Porque se você selecionar aqui, você seleciona a letra. Se você selecionar aqui, você seleciona o próprio objeto aqui, ó. Pelo canto, clica com o esquerdo, com o direito, formatar a forma. E ele aqui, ó. Aqui, ó. Preenchimento, ele já tá aqui, ó. Tá transparente aqui, 24%. Ó. A transparência tá aqui, 24%. Vamos continuar ela com 24%. Tá? E você tem aqui. Você pode também trocar a fonte, trocar a cor dessa fonte aqui, ó. Que é uma barba shop, tá? Uma fonte. Você pode trocar a cor dessa fonte e trocar a fonte também pela fonte que você quiser, ó. Tá? Troca a cor da fonte por aqui. Aumenta a fonte também por aqui, ó. Diminui ela por aqui também. Tá? Aqui você tem essa fonte aqui, tá? Que é uma areal. Você pode dar um negrito nela. Você pode tirar o negrito dela. E vamos analisar. E você pode trocar a cor dela também. Mas troque com muito cuidado, tá? Pra você não confundir o menu aí. Então a primeira coisa que nós vamos aprender a fazer é a mexer com esse menu aqui, ó. Aqui em cima o que você tem? Você tem uma área aqui, ó. Você tem uma área aqui que é a área de atuação da sua imagem, tá? Minha imagem tá aqui, ó. Nunca apague a imagem. Você vai substituir, tá? Então ela tá aqui, ó. Quando eu coloco ela aqui, ó. A área de atuação dela tá aqui. E aqui, ó. O que que acontece, ó? E aqui, ó. Quando eu apertar, ó lá, animação, visualizar a animação. Olha aí como é que ela vai fazer, ó. Ela entra aqui, ó. Olha lá onde ela aparece. Aqui eu tenho a descrição e aqui eu tenho o preço. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Quando eu quiser trocar o nome, ó. Colocar aqui a descrição, tá? Descrição. Aqui eu coloco o preço. Pra colocar o preço, ó. Eu posso... Página inicial aqui, ó. Pra sumir. Venho aqui, ó. Dou um scroll no mouse, ó. Aperto o control do teclado e o scroll do mouse. E vamos colocar aqui, ó. Sete reais, suponhamos. Sete reais. Olha o sete foi pra lá. Eu dou aqui, ó. Afasto ele aqui. Olha o zero, zero. Sete e oitenta. Unidade. Tá tudo certinho aí, ó. Posso trazer pra cá, ó. Já que o sete e oitenta saiu aí, eu posso... Preste muita atenção. Trago pra cá esse. Trago esse aqui também pra cá. Tudo que eu mexer aqui, ele vai sair lá embaixo desse mesmo jeito, ó. E agora eu vou analisar pra ver como é que ficou. Animação. Visualizar. Animação. Olha lá, ó. Sete e oitenta vai sair aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Sete e oitenta. Então, tudo que você fizer aqui em cima vai sair aqui embaixo. A sua área de atuação é aqui. Se você colocar mais pra cá, olha o que acontece, ó. Ele também vai sair fora lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Então, o que que eu faço aqui, ó? Vou centralizar ele aqui. Este aqui é a mesma coisa, tá? Ele tem duas sessões, olha lá, ó. A primeira sessão. Você coloca o produto aqui. A segunda sessão vai indo, ó. Tudo certinho. Sai a primeira sessão. Agora volta a segunda sessão, olha lá, ó. A segunda sessão voltou, que é o outro café curto. Você pode pôr o produto que você quiser, tá certo? E até o final, a última sessão. Então, aqui eu tenho uma sessão de matinais, ó. Preste atenção que eu tenho uma sessão de matinais. Foi embora. Agora vou criar uma nova sessão e vou trocar as imagens pra você ver como é que é. Clico com o botão esquerdo do mouse aqui na timeline, ó. Com o esquerdo do mouse e com o direito vou aqui, ó. Duplicar slide. Eu criei uma cópia fiel. Só que agora eu posso colocar aqui qualquer nome que eu quiser, ó. Suponhamos que eu quero colocar aqui lanches, ó. Ó. Sempre assim, ó. Lanches. Lanches. Aqui eu coloquei lanches. Aqui eu vou colocar o produto que é o lanche, ó. Vou colocar aqui, ó. Kibe. Vou colocar o valor do Kibe. Suponhamos que o Kibe aqui é 7 reais. Você pode colocar assim, viu? 7 reais. Vou colocar aqui coxinha, ó. Lembrando que é muito fácil você mudar, ó. Vou colocar coxinha também em 7 reais. E assim por diante vou colocando. Agora tem um detalhe. Suponhamos que você vai trabalhar nessa sessão só com 4 produtos, com 6 produtos. 7 produtos. Vai sobrar 3. Aí você vem aqui, ó. Página inicial. Selecionar. Painel de seleção. Vem aqui, ó. Painel de seleção. Você selecionou aqui e aqui você não vai apagar. Você vai esconder, ó. Vou esconder aqui, aqui. Esconder aqui. Esconder aqui. Esconder aqui. Aqui. E vou aqui pra baixo, ó. Escondo aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Escondi aqui. Tem mais 3 ali pra esconder. Ele vai marcando pra mim, ó. Vou só tocando aqui pra esconder. Não apago nada. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos. Vamos lá analisar, ó. Animação. Visualizar a animação. Então eu vou trabalhar agora com 7 produtos. Aí, ó. 7 produtos. Vai lá. Tá? O tempo que ele vai ficar é o mesmo tempo que ele fica na primeira. Só que agora ele tem 7 produtos. Vai chegar até o último produto, ó. Ele vai ficar um tempo. Vem aí o segundo produto. Tá aí. Ele ficou mais um tempo, ó. Ele vai ficar um tempo agora. Até a hora que ele for desaparecer. E aqui também eu posso, ó. Tá preenchendo meus outros produtos. Tá ok? Então vamos lá. Saiu. Pronto. Agora vamos aprender a trocar imagem. Nunca apaga essa imagem. Então o que eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Inserir. Imagem. Esse dispositivo. Vou ter que saber em qual pasta que tá, ó. A minha tá na pasta produtos aqui, ó. Você coloca a imagem na pasta que você achar melhor. Eu vou usar agora uma imagem inteiriça, ó. Ó. Inserir. Uma imagem. Olha uma imagem inteiriça. Aqui é o meu pão de queijo, tá? Ó. Pão de queijo, inteiriço. O que que eu vou fazer? Eu vou substituir, ó. Então o que eu clico aqui, ó. Clico aqui, ó. Copiar. Venho aqui, ó. Clico aqui, ó. Alterar imagem. Da área de transferência. Então eu troquei. Olha lá, ó. Só que agora aqui, ó. Eu vou ter que pegar tudo ali, ó. 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 Eu cobri aqui, ó. Então quer dizer que agora eu sei a descrição que eu tenho tá ali, ó. Posso trocar a cor na descrição? Posso, ó. Já que é um branco pra ver melhor, ó. Já que tem um branco pra ver melhor, ó. Eu troco a cor da descrição. E vamos ver aqui como é que ficou aqui, ó. Vou pôr aqui pão de queijo. Vamos lá? Sete reais. Vamos pôr cinco reais a unidade, ó. Cinco aqui, ó. Zero, zero. Unidade. Lembrando que se você não quiser deixar a unidade, quer tirar a unidade, você nunca paga. Você seleciona ela aqui. Vem aqui, ó. Página inicial. Painel de seleção. Tudo que você selecionar lá, ó. Dá pra você esconder por aqui, aí, ó. Agora eu tirei a unidade, ó. Mas é bom a gente deixar. Eu vou deixar ela porque eu tô trabalhando com unidade, tá? Animação. Visualizar a animação. Olha agora como é que ficou, ó. Opa. Você viu que ela desceu um pouco mais aí, ó. Então, o que que eu faço agora aqui, ó. Ó. Vou pegar aqui e vou ver o que que aconteceu aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos lá visualizar. Olha aí, ó. Que bonito que ela vai ficar, ó. Lembrando que eu também posso trabalhar, eu posso aqui trabalhar pão de queijo. Com uma imagem transparente, tá? Vão aqui, eu já vou trabalhar com a imagem transparente. Então, você tem a opção, esse aqui eu não preciso mais apago. Então, imagem transparente, com fundo transparente ou fundo branco é muito melhor. Então, vamos lá, ó. Inserir imagem, esse dispositivo com fundo branco agora, ó. Kibe, ó. Eu vou inserir o Kibe. Olha como fica melhor o Kibe, ó. Transparente, ó. Recortar. Copiar. Vem aqui, ó. Alterar imagem da área de transferência, ó. Da área de transferência. Eu copiei e vou alterar. Aqui eu vou ajustar o Kibe, ó. Vou ajustar o Kibe. Lembrando que a minha área de atuação é aqui, ó. Nesse meio. E aqui, eu vou aqui, ó. Vou anotar agora pra falar pra você o que que é, ó. Kibe e carne. Suponhamos que o Kibe esteja sete reais. Ó, vou apertar o ctrl do teclado e scroll do mouse pra fazer. Pra vir até aqui, ó. Sete reais, ó. Sete reais. Zero, zero. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui pelo canto, vou ajustar aqui. E vou ajustar a unidade aqui, ó. Ajustei a unidade aqui. O que eu fizer aqui em cima, sai lá embaixo. Então, vamos ver agora como é que ficou. Ó, animação, visualizar a animação. O primeiro, peraí, vamos voltar aqui pra ficar mais perto, ó. Ó, visualizar a animação. Vamos ver aqui, ó. Ficou mais perto. Olha lá, ó. Aí, ó. Primeiro é o pão de queijo. Cinco reais. Dá pra você trocar a cor da fonte, tudo. Se você não der pra ler a fonte, ou usar uma imagem PNG com fundo transparente, ou uma imagem JPEG também com fundo branco. Olha o fundo transparente, gente. Como é que fica, ó. Fundo transparente fica com uma outra cara. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu quero criar mais uma. Eu vou duplicar de novo, ó. Vou fechar isso aqui. Sempre salvando o seu trabalho, tá? E agora eu vou fazer o que? Eu vou duplicar, ó. Clico com o botão esquerdo aqui na timeline, com o direito eu vou, ó. Duplicar slide. Só que tem um detalhe. Eu acabei de duplicar o slide, mas aqui tá faltando alguma coisa. Você lembra que tá faltando? Então, agora eu vou trabalhar com... Vamos supor que eu vou trabalhar com sucos, tá? Continuar trabalhando com sucos. Sucos. Vamos... Matinais. Matinais. Poderia ser suco, poderia ser refrigerante. Agora eu vou trazer de volta aquilo que eu tirei. Como que eu trago de volta, ó? Página inicial. Selecionar painel de seleção. Agora eu vou trazer um por um de volta, que é o que eu trabalhei com eles. Olha lá, ó. Lembra? Olha lá. Vou trazer esse. Vou trazer esse. Olha lá, ó. Vou trazer todo mundo de volta aqui, ó. Pelo painel de seleção. Eu escondi que eu não posso apagar, porque se eu apagar eu perco o meu efeito. Perco tudo, ó. Olha, agora aí, ó. Tá tudo aqui. Olha aí, ó. Mais esse, esse, esse e esse. Pronto. Olha aí como voltou todo mundo. A apresentação do slide. Do slide atual. Aí, ó. Tá? Aqui eu vou colocar o nome que eu preciso. E aqui eu vou começar a trocar, ó. Inserir imagem. Esse dispositivo. Vamos colocar uma outra imagem aqui? Vamos colocar aqui um croissan. Lembrando que fundo branco ou fundo transparente é muito melhor. Olha o croissan aqui, ó. Nunca apago, tá? Nunca apago. Sempre assim, ó. Copiar. Com o botão de esquerdo eu seleciono. Com o direito eu vou copiar. Com o esquerdo eu seleciono. E aqui, ó. Alterar a imagem da área de transferência. Por quê? Porque eu tô clonando o efeito, tá? E aqui eu ponho o nome, ponho o valor que eu quero. Vamos ver como é que ficou. Então, animação, visualizar a animação aí, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Aqui é um croissan, né? Vamos lá, vamos colocar o nome ali que ela quer, ó. Ó, o control do teclado, scroll do mouse. Aqui, um croissan, aqui, ó. Croissan. Suponhamos que o croissan custe 10 reais. Vamos pra cá, vou mudar aqui, só pra ele me dar aqui, ó. 10 reais, né? Olha como que o 10 saiu aqui, ó. Vou dar um scroll pra deixar. Vou pegar aqui, ó. Vou afastar, ajustar aqui. A unidade tá certa. Essa unidade, até vou pôr ela aqui certinho, ó. Unidade tá certinho. Beleza? E vamos ver como é que ficou, ó. Animação, visualizar a animação, ó. Tá aí, ó. Lembrando que quando você, logo que você começar a trabalhar, se você quiser mudar a cor, trocar a cor, troca a cor do primeiro. E o restante você vai só clonar e vai combinar todo mundo. Agora, é hora. Eu posso duplicar quantas vezes eu quiser. Lembrando que tem que ter o PowerPoint 2016. E depois que eu dupliquei, que eu fiz todo o meu material, que eu fiz todo o meu menu, eu venho aqui, ó. Arquivo. Agora é o pulo do gato. Exportar. Criar vídeo. Preste atenção aqui, ó. 1920x1080, não. 1280x720. Criar vídeo. Vou nomear. O meu já tem o nome aqui e vou salvar. Ó. Aqui embaixo ele mostra pra mim, ó, o progresso que tá. Se você tiver um bom computador, ele vai num progresso muito rápido. Se você tiver um computador mais ou menos, ele vai lento, mas ele sempre termina fazendo. Lembrando que aqui nós estamos usando o PowerPoint a partir do 2016, porque os anteriores não conseguem exportar em vídeo, tá ok? Então tá aí, ó. Vai exportando agora em vídeo. Sempre guardando o original, sempre salvando, tá? Guardou o original. Se você se perder ou fizer alguma coisa de errado, depois você vai lá e troca tudo e faz tudo novamente, tá? Então vamos lá? Olha aí. Tá indo agora. Tá chegando no final. Assim que acabou, vamos ver como é que ficou aqui, ó. Vou aqui e olha aqui, ó, meu menu aqui, ó. Vamos aqui, abrir. Clico com o esquerdo, com o direito e abrir. Lembrando que esse produto final do menu que você fez, você salvou o MP4, coloca no pendrive e coloca na USB da TV. Olha como que ele ficou agora. Olha as transições aí, ó. Então eu tenho o meu menu pronto. A hora que eu quiser mudar, eu mudo. E na hora que eu quiser fazer tudo novamente, eu faço tudo novamente. Aí, ó. Aí, ó. Próximo. Aí, ó. Próximo já entrou, tá? Lembra do café curto. Tudo certinho. Ele vai lá até o final. Agora sai todo mundo e entra a próxima sessão, ó. Entendeu? Agora como é que é, ó. Saiu. Olha a próxima sessão aí que a gente vai. Lanches. E aí, eu tenho o meu pão de queijo do lado esquerdo, que eu posso estar fazendo. Posso trocar a cor da letra, pra a letra ficar melhor pra aparecer. E posso usar uma imagem em PNG, com fundo transparente, ou uma imagem com fundo branco. Fundo branco é essa agora, ó. Olha lá. Olha que coisa linda que o Kibe ficou. Então você tem o balcão de oferta do lado direito, e do lado esquerdo, e do lado direito você tem os seus produtos. E agora ele sai e volta ao normal. Lembra que ele vai voltar ao normal? Saiu. Voltou. Matinais. Muito bom aí. E aqui eu tenho, do meu lado esquerdo, o Croissant. E do meu lado direito eu tenho os produtos descendo aqui. Então é assim que você pode fazer. Então agora o que você vai fazer? Você vai colocar num pendrive, colocar na USB da sua TV, da Play, e mandar ficar repetindo aí. Então tá aí mais um super menu da Fábrica de Menus. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.